Aventureiros Kids Pulando na piscina! Me assustei com a boia! Ah, meninos! Que dia maravilhoso pra tomarmos um banho de piscina! Não acha, Davizinho e Samuquinha? Eu também tô adorando, Janinha! E você, Samuquinha? Ainda bem! Nossa! Que barulho esquisito vindo de dentro da piscina! O que será que é, Davizinho e Samuquinha? Eu não sei! Não faço ideia! Vamos lá descobrir! Que barulho é esse que está vindo de lá? Socorro! É o boi! Não, o boi é a boia! Ah, nos enganamos! Vamos pular na piscina e nos divertir, meninos! Eba! 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 Tcharam! Acharam que era só uma boia? Mas eu estou aqui! O boi! E vou pegar vocês! Mãe! Ah, foge da piscina e Samuquinha! O boi quer nos pegar! Isso mesmo, meninos! Vão já pra casa dormir! Enquanto eu, vou ficar aqui curtindo essa piscina maravilhosa! Ah, foge da piscina e Samuquinha! 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 Bem feito! Era só uma boia da cuca, seu boi bobão! Agora eu estou gostando de me divertir! Se você gostar, então se inscreva no canal e dê um like! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal